Toda vai embora. Maria, vai embora, né, Maria? Dá tchau pro povo. Tchau, tô com uma doidinha aqui. Que nada, que doida. Deixa eu abrir aqui pra você, ó. Pera aí. Ó, eu puxo aqui, você... Ei, Maria. Aê, é pra cá, Rorinha. Se fizer, corre. Ah, ela voltou pra lá. Não é pra cá, não. É pra lá. É pra cá. É isto? Opa, eu pisando no saco? Já quer levar no saco? Pisar no saco. Não deixar feijar. É, nada. Olha aí, o pontinho retalho da rorinha, da rorinha, e eu, é? Tinha que ser no arroinha. Nada, todo. Vai sentir saudade de vocês também. Vai sair daqui daqui. Vai, vai, aí. Aê. Amém. Vai com Deus. Olha que cheio de sacos, tudo cheio. Nada? Vai com Deus. Só vocês voltam. Tchau. 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 Tadinhos. A gente já se foi empurrada. Toda foi embora. Ela e Maria. Ela ficou... Veio ontem, né? A tarde. Ontem de manhã, acho que era meio-dia. E agora elas foram embora. Que é outro dia, né? Mas é isso. Amei a visita delas. Elas levou laranja, levou um pouco de leite. Também que a Dauda ama leite. Dando custódia. Tomou café comigo aqui. Foi muito bom, gente. Eu espero que elas voltem de novo. Então é isso, minha gente. Hoje eu não vou fazer almoço, não. Tem feijão. Tem carne aqui. Tem arroz ali. O negócio é até meia chuva, gente. Ignora. Aí hoje eu não vou fazer almoço, não. Aí eu vou ver o que eu vou fazer ali lá na frente. Que eu vou... Não, que só decatou uns maracos já ali. Maria também, ela saiu. Ela lavou as louças pra mim, gente. Ela ainda tô cedo já lavando as louças. Isso aqui é um pimentão que eu vou tirar. Aí ela lavou as louças. Aqui tá até ceminha. Eu não vou pôr lei agora, não. E tem uns almoços. Não vou nem fazer almoço. Aí eu vou dar barritinha na casa ali. Deixa eu demorar um pouquinho, porque elas acabaram de sair. Eu não gosto quando a pessoa sai assim e eu vá à casa, não. Aí eu não sei se eu vou plantar muda de couve ali hoje. Vou ver o que eu vou fazer. Eu levantei, eu nem arrumei as camas. Tá dando uma arrumadinha. Nossa, essa aqui é tá arrumadinha. Não dormiu ninguém. Aí eu não arrumei a cama. Eu já levantei logo. Já fui fazer o café pra elas. Pra dar uma custódia de Maria, né? E o meu também levantou cedo e foi tirar o leite. E essa aqui não dormiu ninguém, não. Aí eu vou abrir a janela ali, gente. Pra entrar um arzinho. Com o nariz meio assim. Eu não sei se foi alergia. Vou dar um arzinho aqui. Vou dar um arzinho aqui. Aí, gente, vou dar uma organizada aqui. Ó, gente, aqui tem... Ó, gente, eu coloco dois colchões aqui, ó. Mas é só pra, tipo, a cama ficar arrumada, porque ela afunda muito e machuca a coluna, né? Eu queria comprar um colchão, né? Mas se eu não tá podendo agora comprar, aí pra cama ficar arrumada, a gente coloca os dois. Mas pra dormir, a gente só deixa esse de baixo, ó. Eu deixo esse aqui. Esse colchão aqui de cima que eu ganhei. E quando chegar uma visita, aí eu vou e tiro. Se precisar, né? Que tem um outro quarto. Aí se precisar colocar no chão, eu coloco. Até eu durmo no chão mesmo e boto a pessoa pra dormir aqui no quarto. A gente só não gosta muito, não, de fazer isso, não. Mas, às vezes, é necessidade, né, gente? E aí... Mesmo esse colchão aqui, ó, ele tá machucando a minha coluna, porque ele é muito fino. E acaba com a coluna da minha, esse colchão. Mas fazer o quê, né? O que tem, então... Vou dar uma arrumada aqui. Vou deixar arrumadinho. Eu queria até estar pintando esse quarto, gente. Eu tenho uma tinta. Uma tinta era... Não sei se dá pra pintar o quarto, mas... Eu queria pintar pelo menos aquela mancha lá, ó. Aí eu... Vou acabar de arrumar aqui. Vou me cuidar de outras coisas também, né, gente? Vamos lá. 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 Aí, gente, elas dormiam aqui, ó. Ali é uma ração que eu cobri, gente. Não pude deixar porque tava formando pra chuva. Eu tive que colocar ali dentro. Mas é isso. Mas é isso. Vamos lá. Amém. 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 Gente, pela minha cara, você dá pra saber que é alguma coisa boa, né? Então, tava eu que ir arrumando minhas coisas, arrumando a casa, arrumando as camas. E Mo, nesse tempo, tinha ido levar o leite, né? Eu tava aqui organizando minhas coisas. E aí, ele aproveitou que, dona custódia e... E tipo assim, ele foi e me deixou dando atenção pra elas. E eu gravando normal. E aí, gente, Mo chegou da rua com uma surpresa, né? Há muito tempo que eu esperava por essa... Porque eu esperava, né, gente? Desde junho, eu tava esperando, né? Vocês lembram aí do meu canal Comunetizado. Fiquei muito feliz. E até então, gente, eu não tô recebendo nada do YouTube ainda, né? Mas, eu tava esperando isso aqui, gente, ó. Isso aqui, gente, é... É o tão sonhada. É o tão sonhada. Carta do Google Adicense. Nossa, eu tava esperando. Ansiosa, ansiosa, ansiosa. Toda vez que eu ia na rua, mesmo quando eu ia na rua, eu olhava no correio e não tinha chegado. Deixei, falei pro rapaz, né? Que assim que chegar, que guardasse pra mim, né? Que eu ia tá pegando. Mo chegou, gente, e já tinha chegado a minha carta do Google Adicense. Gente, eu fico muito, muito feliz e emocionada, né? Que isso é fruto de todo o meu trabalho desde lá do começo. Que isso aqui, que nem eu falo, gente. Que isso aqui é a carta para o meu futuro. A tão sonhada carta, né, gente? Que muito eu fico pensando, e agradecida a Deus por tudo, né? E também, gente, às vezes a gente fica muito triste porque teve muitas pessoas que não acreditavam em mim. Acharam que eu não ia conseguir. Teve gente mesmo que falou que isso aqui não era futuro. Aqui tá a minha carta. A carta do meu futuro. A gente não entende o que é a carta do Google Adicense. E eu vou tá mostrando pra vocês, né? Tem coisa aqui que eu não posso mostrar pra vocês, mas... Ó, gente, eu coloquei uma base aqui, ó. A carta do Google Adicense. Gente, às vezes as pessoas me perguntam o que é a carta do Google Adicense. Gente, esse é o número pra você tá verificando o seu canal. Vem o número, é sonhada carta, e pra você receber, a começar a receber seu pagamento. Então, é... A partir desse número aqui, que tá aqui, e aí eu confirmo lá no meu canal, né? Tem todas as etapas lá, que tá mostrando as etapas, que eu tenho que seguir. E aí, eu tento abrir uma conta, e tem esse negócio de banco. E... E é isso, gente. Aí, eu vou ler aqui pra vocês. Eu acho que eu vou dar pra vocês terem noção aí, gente, ó. Mas eu vou olhar aqui pra vocês, ler aqui pra vocês. Ó. Google Adicense. Seu PIN, número de identificação pessoal. Do Google Adicense. Bem-vindo ao Google Adicense. Para ativar pagamentos para a sua conta, siga etapas. Então, tem essas etapas todinhas que você tem que seguir, né? Aí, tem etapa 1. Faça login na sua conta do Google Adicense. Aí, tem a... É... O endereço de e-mail, senha... É... Etapa 2. Clique no ícone da roda dentada e selecione configurações. Etapa 3. Na barra de navegação, esquerda, clique em informação da conta. Em seguida, confirma endereço. Etapa, siga o PIN abaixo e clique em enviar PIN. Né? Pra quem recebeu a carta e não sabe o que fazer. Tem que seguir todas as etapas aqui, gente. Atenciosamente, equipe do Google Adicense. Aí, aqui tem esse número pra você fazer verificação. Mas não posso mostrar pra vocês. Aí, gente. Eu tô muito, muito feliz, né? Aí, gente. Tá aqui a verificação. E... Quero agradecer muito, muito a cada um de vocês que fizeram parte. Com que isso acontecesse, gente. Se não fosse... É... Deus, o meu esforço e o carinho... O meu esforço e o carinho de vocês... É... Provavelmente não teria conseguido, né? Mas... É... Quero agradecer a cada um. E... A cada um, gente, que me segue. Que gosta dos meus vídeos. É... Que tá ali comigo todo dia, assim, assistindo. Vivendo comigo como se estivesse aqui. É... E pra aquelas pessoas também, gente. Eu só tenho oração por elas. Exato. Dão a você que também não acreditou em mim. Sabe? Isso fez com que eu não desistisse. Não ouvisse os seus conselhos. E seguisse em frente. Que a gente, pra conseguir as coisas, primeiro a gente tem que confiar na gente. É... Em Deus. E... Seguir em frente e lutar pelo seu sonho. Nunca desiste do seu sonho. E disseram pra mim que o YouTube é uma mentira. Essas pessoas que dizem que é mentira, gente. Que não tem coragem de lutar. Passar pelo que eu passei. As humilhações que eu passei. De parentes. Né? Que disseram pra mim. Que eu fosse trabalhar. Que... Isso não é futuro. É... Eu só lamento, gente. E agradecer muito a Deus e a vocês. Gente. Muito, muito, muito obrigada. Mesmo, mesmo, mesmo. De coração. E... E é isso, gente. Eu vou... É... Despedir de vocês aqui. Né? Eu fiquei tão emocionada que eu não gravei mais nada. Tipo, eu recebi a carta e eu parei. Mocha, eu vou me dando, né? Fiquei muito, muito feliz. E é isso, gente. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E continuem me acompanhando, gente. Tchau pra vocês.